Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar da legislação ambiental. Meu nome é Luciane Benatti, eu sou professora, bióloga, especialista em direito ambiental. E nós vamos falar sobre o desenvolvimento dessa legislação ambiental e a legislação ambiental brasileira. Bom, esse primeiro tópico que nós estamos tratando, a legislação ambiental, ela veio trazer um crescimento em todo o mundo em relação a isso. Você tem ali o início desse tema nas páginas 5 e 6, onde essa legislação ambiental veio dar direito ao cidadão e a todo e qualquer pessoa do planeta direito a uma vida saudável e qualidade de vida. Porque o nosso bem-estar está ligado ao meio ambiente. Então, começou-se a ter esse olhar. O que a pessoa tem a ver com o meio ambiente? Se eu não tenho um bom ambiente, eu não tenho qualidade de vida. Então, partiu-se desse princípio, a questão ambiental. Para uma vida saudável, eu preciso de um ambiente saudável também. Não posso ter saúde se o meu ambiente não é saudável. Tudo isso iniciou, o problema ambiental tomou corpo, quando houve a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam usando os próprios recursos, a força humana, a força animal. E então, os acessos, as incisões no planeta, elas eram médias. Já quando veio a Revolução Industrial, passaram-se a utilização de máquinas. E os trabalhadores passaram a ser assalariados. Isso iniciou na Europa, séculos XVIII e XIX, começou essa Revolução Industrial, onde poderiam ser produzidos produtos em grande escala, em maior escala, do que artesanalmente. Então, quando você tinha uma produção, antes era artesanal. As pessoas nas suas casas, ou até um grupo de pessoas produzindo aquilo de forma artesanal. Na Revolução Industrial, surgiram as máquinas. E nessas máquinas, passaram a utilização de combustíveis para as máquinas. E a geração de maior número de produtos. Esses produtos, sendo produzidos, atenderiam o maior número de pessoas. Mas, por consequência, a utilização do combustível e da produção em grande escala, houve, então, os resíduos. A geração de resíduos. Essa imagem, ela ilustra, justamente, nos séculos XIX e XVIII, como ficou o ambiente na Europa, onde eram os grandes centros de produção. As fábricas, onde se emitiam, tinha emissão atmosférica, fumaça. O principal combustível, na época, era o próprio carvão. A queima da lenha e do carvão. E os dejetos, tudo o que sobrava dessa produção, os rejeitos, eram lançados indiscriminadamente, sem nenhuma preocupação. Não se tinha ideia ou preocupação a respeito disso na Revolução Industrial, nessa época. Então, houve uma modificação, né, em relação à produção. Passou-se o mundo desenvolvido, que teve o primeiro desenvolvimento em relação a máquinas, a ter uma modificação no seu ambiente. Bom, com a Revolução Industrial, nós tivemos progresso. Ter indústria, ter máquinas produzindo, muito bom. Eu tive com isso, houve com isso, a produção em grande escala, atender a grande população sobre isso. Porém, junto veio a poluição. Então, naquela época, progresso estava aliado à poluição. A degradação ambiental foi uma consequência dessa poluição. Outras ilustrações aqui mostrando que as fábricas, né, com as emissões atmosféricas provenientes da queima dos combustíveis utilizados pelas máquinas, máquinas a vapor, máquinas a combustível fóssil, essas emissões, essas queimas, com máquinas ainda sem controle, sem estar ainda totalmente afinadas a uma queima completa, emitiam fumaça de todos os tipos com todo tipo de substância para a atmosfera. Assim como eram lançados nos rios e também ao solo, o rejeito dessa produção. Todos efluentes, substâncias químicas provenientes dessa produção em grande escala eram lançados diretamente ali, assim como os rejeitos. Também o número de pessoas no mesmo ambiente, nas fábricas, elas estavam ali produzindo, né, os próprios dejetos, que também eram lançados no ambiente sem nenhuma preocupação, esgotamento sanitário. Então, nós tínhamos como cenário, nessa época da Revolução Industrial, muita poluição e, consequente, degradação ambiental. A partir desse momento, com essa degradação ambiental, com o ambiente se modificando em relação a essa situação, né, em virtude da situação do desenvolvimento, começou a ter a preocupação com o ambiente e, então, ver o que poderia ser feito para melhorar, né, não permitir essa modificação que perceberam ser uma degradação. Começa, então, a preocupação do homem para com o ambiente. Surge, então, a legislação ambiental. Essa legislação ambiental veio para disciplinar as relações entre o homem e o meio ambiente, de forma que houvesse ali uma disciplina no uso, uma disciplina na forma de utilização e convivência, protegendo o meio ambiente e o próprio homem, dos efeitos associados a esse uso irracional dos recursos naturais. Porque só a utilização, usar, usar, dispor do meio sem preocupação, acaba, com consequência, degradando, piorando a condição, né, onde o homem vive. Primeira preocupação, então, quando surge a legislação ambiental é essa, disciplinar as relações. Então, isso, essa produção da legislação, veio baseada na estrutura das competências para legislar sobre o meio ambiente. Nós temos, no caso, o Brasil, a República Federativa, dividida em, né, sendo ela a União, Estados e Municípios. A União, o que ela legisla, sobre o que ela legisla? Normas gerais, visando todo o território nacional, todo o ambiente, né, todo o país. Já o Estado, normas peculiares àquele Estado. O município, normas que atendam aos interesses locais daquele município. Vamos dar exemplo para isso. Quando o Brasil faz uma legislação sobre os rios, ele está pensando em todos os corpos hídricos. Mas quando o Estado do Amazonas legisla sobre rios, ele vê a condição dos rios lá da Amazônia. Da mesma forma que, no Mato Grosso do Sul, quando nós estamos falando do Pantanal, do Cerrado, nós vamos, como Estado, legislar sobre situações específicas da nossa condição, no nosso Estado. E o município também, Campo Grande, como que ele legisla? Então, ele vai estabelecer os interesses locais. Bases do Direito Ambiental. A Constituição República Federativa do Brasil, de 1988, ela possuía, já no seu capítulo VI, o que se falava do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo, de todos, para a qualidade de vida. E de forma que o poder público deveria defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Então, preocupação com o atual e com o futuro. Essa foi o início, né? Tudo iniciou, aí você vê que a preocupação já havia na própria Constituição. A Política Nacional do Meio Ambiente veio em 81, ela foi constituída importantíssimo marco para a legislação. E a ação civil pública, onde pôde, então, estabelecer quem era, quem era o poluidor, quem era, que iria pagar por isso, e lei dos crimes ambientais. Isso você encontra na página 6, essa base do direito legal aqui no Brasil. Eu agradeço a vocês e aguardo até a próxima aula.